Fudeu, fudeu, fudeu! Voo! Que isso, vô? Tá subindo de novo. Carai, vô. Tá tomando muito café, mano. Tá ficando louco. Vai embora. Isso, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ih, tá vendo, velho? Eu sei que que... Ai, vô! Vô! Ah, tá difícil. Ted, quando você troca alguma coisa da mão, a outra vai no chão e faz barulho. Depois os avós vão na direção do barulho. É difícil, eu tenho que jogar e ir falando. Se eu estivesse quieto aqui, eu já tinha passado em um minuto, mano. É por isso que os caras que jogam LOL, que estão competindo, os caras ficam quietos. Porque não dá pra você jogar bem enquanto você fala, velho. Não dá, mano. Ó, vou encontrar, dá um beijo no meu vô aqui. Agora que eu tô com saudade dele, mano. Na época que ele era presente. Bora tomar uma. Bora. Bora tomar uma. Ok. Ah, tem que mexer aqui, né? Nossa, uma por uma. Não quer mais nada não, velho. E eu tô quieto, hein, mano. E eu tô quieto.